É pessoal, a anunciação, é isso mesmo, as negociações avançam e o Palmeiras está próximo de anunciar o seu próximo jogador Vocês vão se surpreender, o Palmeiras está muito próximo de anunciar a sua próxima contratação para a temporada de 2023 Após a saída de Danilo para o Nugget Forest da Inglaterra, a prioridade da diretoria do Palmeiras se tornou a contratação de um volante E o nome do mais cotado do início foi, não vou falar, desde hoje eu espero que vocês se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação E compartilhem essa notícia ao máximo de pessoas que vocês conseguirem E é isso mesmo pessoal, o Grêmio e o atual jogador do Sassuolo da Itália, é isso mesmo que vocês ouviram Eu vim falar dele, Matheus Henrique, Matheus Henrique é um grande jogador e está cotado, está quase sendo comprado pelo Palmeiras Bom, as negociações avançaram nessa tarde de quinta-feira do dia 19 e o Palmeiras e o Sassuolo acertaram a negociação em 4 milhões de euros Cerca de 22 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta, segundo o jornalista Felipe Fancicani É isso mesmo, as expectativas é que Matheus Henrique viaje neste final de semana ao Brasil para realizar exames Antes de migrar para o futebol italiano, Matheus Henrique de 25 anos teve grandes destaques no Grêmio No time gaúcho, o volante assumiu 837 bolas recuperadas com 52% de duelos ganhos, 91% de acertos em passes e 74% de acertos em dribles Em 129 países decisivos Falando em números ofensivos, o atleta marcou 11 gols e cedeu 5 assistências no mesmo período vestindo a camisa gremista Bom pessoal, é isso aí, eu acredito muito que o Matheus possa estar vindo para o Palmeiras Mediante a tantos históricos de jogos que ele vem, eu acredito que ele pode fazer um potencial Ele pode trazer um potencial e trazer uma nova visão para o Palmeiras Eu acredito que ele pode ajudar muito nesse time e fazer com que a gente avance muito mais Nessas competições, nesses campeonatos que está por vir nesse ano de 2023 Se você gosta de futebol, se você gosta principalmente do Palmeiras Já se inscreve no canal, assina o sininho de notificação Compartilha essa notícia com aquele seu amigo que também gosta do time E eu te vejo no próximo vídeo Eu te vejo no princípio E eu te vejo novos Eu te vejo novos E eu te vejo no teu teacher